O acidente foi registrado na rua Edmundo Mercer, cruzamento com a avenida Comendador Norberto Marcondes, próxima à subestação da Copel. Uma mulher conduzindo uma caminhonete a Maroc perdeu o controle da direção e chocou-se contra um poste de iluminação pública. Com o impacto, o poste se quebrou e houve interrupção no fornecimento de energia elétrica na região da Vila Urupês devido ao acidente. A mulher foi encaminhada ao hospital pronto-socorro para atendimento médico. A Vila estava consciente e orientada, referindo dores no corpo, mas aparentemente não oferecia risco de vida. Segundo ela, ela disse para nós que ela estava conduzindo o veículo com um cachorro ao lado e o cachorro saltou ao colo dela e ela, no susto, acabou se atrapalhando na direção e colidiu contra o poste. É um lugar onde tem a subestação da Copel, um lugar bastante perigoso, uma via bem estreita. O local tem que ter todo o cuidado para conduzir o veículo naquela região. Aparentemente, assim, lesões de ferimentos com sangramento, não. Ela referia a algia lá, dores no tórax, nas pernas, apenas. Muita população no local, né, Sargento? A revista que ela acertou um poste e ganhou risco de cabos poder cair lá sobre as pessoas. Qual que é a orientação do corpo de bombeiro dá? A orientação é que, no caso desse, mantenha a distância, que não se aproxime do local, que espere, pelo menos, a Copel chegar ou algum órgão oficial chegar para se aproximar para depois as pessoas não virem a sofrer um acidente, se envolver com um choque elétrico que pode causar morte instantânea. Música Música